Que Deus nos abençoe a todos, excelentíssimo senhor presidente, senhores, senhoras, deputados, imprensa, galeria, internautas, servidores desta casa, telespectadores da TV Assembleia, a todos, nosso cordial bom dia. Quero fazer dois registros importantes, senhor presidente. Primeiro, é referente à audiência pública que nós tivemos ontem, no período da tarde, onde ali estavam presentes o secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão, Jefferson Portela, comandante-geral da Polícia Militar, representantes dos concursados, aprovados no concurso da Polícia Militar, polícias, bombeiros, militares, civis, e ali foi uma ampla discussão, junto com os nobres parlamentares, deputado Elton do Curso, deputado Zé Inácio, Adriano Sarney, Cabo Campos, e ali, pelos encaminhamentos que foram propostos, as discussões que nós travamos realmente em defesa do processo de segurança pública do Estado do Maranhão, nós conseguimos avanços, até o compromisso do próprio governo, que já estava definido, a condição de chamar mil, mais mil, policiais, militares, bombeiros, para que possam realmente reforçar a segurança pública do Estado do Maranhão. Ali foi pautado o que era necessário como condição, realmente, de resolvermos essa questão que é fundamental, que é poder chamar os concursados a aprovar no último concurso, tanto da Polícia Militar, quanto da Polícia Civil. Então, ficamos honrados pelo compromisso assumido, pela responsabilidade do governo em realmente ampliar, até porque o último concurso, ou melhor, a última chamada oriunda do concurso, nós tivemos como resultado dos mil que foram convocados, nós tivemos apenas 387 policiais que ainda estão, vão passar ainda pelo mais uma etapa que é a questão da triagem na condição social, da investigação social. Então, imaginem que de mil ficaram apenas 387. Então, é preciso que nós possamos avançar, porque nós queremos minimamente que tenham mais, pelo menos, mil policiais patrulhando as ruas, as avenidas, dando tranquilidade ao povo do Maranhão. Então, nós queremos de fato que nós possamos aumentar esse contingente policial. para isso é preciso convocar, e aqui fiz uma solicitação através de uma indicação da nossa autoria, também que vai estar protocolada nessa casa, para realmente chamarmos mais, pelo menos, dois mil policiais militares e bombeiros, como também, claro, na condição importante que representa a polícia civil, que também sejam chamados aqueles também aprovados para que sejam feitos os testes de academia, enfim, todas as outras etapas, cumprindo as outras etapas do processo realmente importante para fortalecer o sistema de segurança no Estado do Maranhão. Então, essa audiência pública, ela teve essa base, essa condição realmente de defesa, acima de tudo, daqueles homens e mulheres ávidos para proteger, defender e, acima de tudo, doar a própria vida na condição de defesa da sociedade. e isso foi realmente condição expressa por todos aqueles que estavam naquele auditório, Fernando Falcão, estavam ali para manifestar, acima de tudo, a vontade de buscar informações, até porque é preciso definir, não criar as expectativas, por exemplo, de uma chamada de mais sem ter a condição necessária realmente para o fazer. Na mesma proposta, senhores deputados, senhoras deputadas, nós fizemos também uma solicitação que o governo possa avaliar quando chamar os policiais, possa ver o interesse que ainda tem em poder fazer parte das outras etapas, até porque o que aconteceu? Muitos desistiram e o governo chamou mil policiais, mas muitos nem compareceram para fazer os testes físicos. Por quê? Porque não tinham mais interesse, passaram em outros concursos. Então é preciso chamar dois mil policiais, mas que realmente manifestem interesse. Por isso solicitamos que seja feito, como foi demanda também da Assembleia, da reunião ali constituída através da Assembleia pela realização da audiência pública, nós propomos que o governo possa fazer essa triagem para que assim nós possamos ter aqueles que estão não só aptos a realmente fazer as outras etapas, mas como também aqueles que têm a vontade manifesta de realmente continuar no trabalho vocacionado de defesa realmente dos interesses coletivos da segurança pública. Então nós fizemos essa demanda por entender que acima de tudo é essencial, é fundamental que nós possamos ter de fato o aumento do contingente, o que vai ser possível se nós conseguimos chamar um quantitativo maior realmente já com a experiência de ter sido chamado mil e ter ficado apenas 387, que nós possamos nessa experiência assim o fazer através do chamamento de pelo menos mais de 2 mil policiais militares e bombeiros. Então esse encaminhamento senhor presidente é fundamental, por isso faço essa indicação que vai ficar para apreciação de todos, mas já conversamos também com o secretário Felipe Camarão e representantes na audiência, na reunião, nesta convocação para que de fato nós possamos ampliar essa discussão. Mas também vou falar senhor presidente, eu sei que o tempo encerrou, mas vou usar o tempo do bloco para falar de um outro tema importante, porque ontem também nós tivemos uma reunião de trabalho para falarmos, discutirmos, debatermos as condições de regularização da vida eleitorânea e houveram avanços, avanços dentro dessa política de resultados que eu quero expressar no tempo do bloco para esclarecer realmente a importância que está tendo estas reuniões e o fortalecimento das representações sociais e os ganhos que estão tendo a sociedade pelas defesas que estão sendo feitas por esta casa. Muito obrigado, senhor presidente.